Aí gente, olha quem chegou agora, pra começar a resenha E o rapaz aqui, que vem com a gente Dá uma olhadinha Meu irmãozinho de peso, Fabrício Já comeu fogo? Já faz hora, rapaz, já Já queimou Tá lá, acabou a lenha, acabou a tona a lenha Seja bem-vindo aí, Mara Tudo bom mesmo? Rapaz, um gordo com fome é perigoso, Fabrício E avisa aí, avisa aí, ninguém me avisa nada, né? Essa é o Edmilson É, senhor Marcão E aí, quanto tempo? Uma semana Tá bom mesmo? Tranquilo? Tranquilo, pá Olha a dona Cida, depois de 299 anos Só que de novo Obrigada Eita, vamos chegar ali A sua asquilha tá acesa E eu tô com uma fome Olha, eles judiaram Nós, tá? Os judiaram, os judiaram mesmo Eu falei assim, mas o povo tá demorando Tudo já tá misturado Vai pra atrasar, porque vai atrasar todo mundo Bom, meu irmão Bom Tudo já tem misturado Ah, eu falei ainda assim Quanto tempo, ó, tá demorando demais Vai chegar de noite? Quase E aí? Deixa eu mostrar meu cabelo liso Bom Bom, meu amigo Bom Tranquilo Isso aí, gente Vou se acomodar ali e começar a resenha Já voltamos Olha, gente, ó Nem desceu, já começou os presentes, ó O que que é isso? A lixia É lixa? A lixia A lixia Eita, meu do céu Vou pôr da minha horta Vou te mostrar o tamanho que tá os pimentão das mudinhas que você trouxe pra mim Na horta Tá tudo florado já, a dancida Ó, gente E o Fabrício falou que o Marcão queria ver com ela na cara Arruma essas varas suas aí Mas quebrou tudo Ele não aguentou Olha o que que ele veio trazer pra mim Olha Ai, que lindo Conseguiu tirar Olha, Maria Chiquinha, gente Tá com o ar café? Que lindo Que lindo de madeira Olha Detalhe, tá Esse é meu Eu tinha que arrumar uma briga com a dona Cida Eu não vou te... Porque você tá filmando Tá, mas quem é que faz o café? Mas tudo que é céu é meu Tudo bem Até você é meu É Concordo Tá certo Tá bom Ganhou, ganhou Olha só, Vanessa Gente, agora é duas horas descarregando o carro, viu? Porque quando esse pessoal chega aqui é um monte de coisa Vamos ver, vamos ver É doce, Diego Olha que maravilha Olha o marco de abóbora Olha que lindo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tudo meu Você acabou de falar Tem um de figos com dividendo? Um de figos Ah é, agora eu não posso mais voltar pra ele Ó, é butiça voltar semana que vem pra trazer o do figo Não, não é? Vai ter compromisso, né? Olha aí, gente Ó Já vem chegando presente, gente Isso aí, vamos lá Daqui a pouco nós voltamos Obrigado, gente Vamos indo E vamos que vamos Da sorpresa Mais prateleira Agora eu consegui colocar um pouco das coisas aqui pra fora Eu falei, vamos mostrar pro pessoal Vou fazer um vídeo pra mostrar Isso aí, vamos que vamos, hein? Já voltamos Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos Depois daquela chegada de ontem do Fabrício, do senhor de Milso Dona Cida Nós fizemos aquela resenha ontem e acabamos nos filmando Batendo papo, darmos os presentes E hoje Canguinho caipira na panela Com o macarrão número 4 Aí, ó O Fabrício, eu só tenho que comer um frango E nós fazemos que não come um frango em caipira Acabou o frango, vou depois Colocar um Dá uma olhadinha Bem temperada As mulheres unidas na cozinha aqui E a dona Cida aqui na fiscalização, né dona Cida, hoje, né? Hoje nós estamos na administração e a senhora olhando Como que vai sair o preparo deles Esse ainda vai estar de acordo, concorda, dona Cida? É isso aí, ó Aí, gente, ó Que maravilha Pessoal tava Um feijãozinho aqui com couro de porco O pessoal tava falando Gente, você nunca mais postou uma comida caseira Que vocês faz aí, coisa e tal, né? Ele falou Gente, calma que vai sair, né? Enquanto isso, eu, meu amigo Edmilson Aqui e o Fabrício Tão falando mal da vida ali Sossegado Né, Fabrício? Nós estamos aqui só batendo aquele papo esperto Nós ia pro Rio dar uma pescada hoje Mas como que nós ficamos até tarde Batendo uma prosa Antes, gente E acabamos perdendo horário hoje, né? Aí eu acordei cedo Aí o senhor me acordou mais cedo ainda O Fabrício mais cedo ainda Né, Fabrício? Cinco Às nove da manhã E acabamos A gente vai ficar em casa mesmo, né? Na vez Vinha pra descansar E bater papo Então, na pescaria eu juntaria Não é como que ele mora aqui pertinho Sempre tá com nós aqui Ou torna e pesca, né? Que eu não aguento ver Mas meu amigo irmão Filma armar ou não Né, né? Então você pega só armar ou não? Eu não Só pesco de qualidade Não, senhor de mim Só de qualidade Já tá até armado já Já tá até armado já Gente, o Rio Miranda abaixou bem, tá? Abaixou bem, mas porém Eu continuo com a água turba ainda Não fui pescar Não posso informar pra vocês Como que realmente tá Se tá saindo, se não tá Quem gosta da informação Conta e eu vou lá Pesco e mostro pra vocês O dia de pescaria, né? Então hoje é resenha É franguinho caipira Aqui no rancho É pródida com nossos amigos aqui E vamos que vamos, hein? Vem pedir a Deus Que abençoe cada larga da família Que seja útil Essa humilde envidia Que nós vamos fazer aqui Mostrando a importância da amizade Quando nós estamos sempre reunidos Tá bom? Vamos lá Daqui a pouco nós voltamos Meus amigos Dá uma olhada Nisso que não tá ficando Eita Deus do céu, hein? Um franguinho caipira Gente, olha Maravilha Franguinho é um frangão, né? Olha o panelado que deu um frango Aqui tem um frango Ou tem dois, amor? Aqui Grande, né? E um macarrãozão, ó Número 4 Esse aqui é o número 4 Deixa eu mostrar A gente não é todo mundo que conhece A gente comia muito dele lá na roça, né Maravilha? Vixe, muito Olha a grossura aqui, gente Conhece Vou ter que cozinhar ali Vamos pra tudo Dá uma olhadinha, gente, hein? Enquanto isso a galera lá, ó Nós só batendo papo E falando mal da vida ali, ó Que maravilha Seu Edmilson, o que você tá pensando aí, Seu Edmilson? Tomando uma sem álcool aqui É Seu Edmilson, o senhor se prepara com a dona isolante, hein? A dona isolante? É Me avisa que eu não passo nem aqui Nem na rodovia Nem pelo espaço aéreo Eita, Adriano, hein? Eu tô aqui falando aqui Que você vai vender primeiro mais o Américo e o João aí Né? Fazer aquela resenha Seu Edmilson já tá confirmado, apresenta nós, junto ao Renan E vai ser só alegria, hein? A presença ausente Mas essa vez não escondei a sinta isolante, Edmilson Tá bom aí Meu Deus, hein, amor? E o cheiro Nossa Gente, cês tão sentindo o cheirinho do outro lado da tela aí? Quem gosta de frango caipira, deixa o comentário de vocês aí Ah, e lembrando, gente Aquele que quiser participar da nossa rifa Concorrendo três dias de pescaria Com café da manhã Com almoço caipira com nós Né? O jantar Mais uma faca picanheira Com o diretor acompanhante Mais duas camisetas que nós marcamos Só me chamando aí no WhatsApp aí, ó Pra nós estar Participando dessa resenha aí Tá? E vamos que vamos, gente Aí, gente, ó Agora ficou pronto A Vanessa finalizou Dá uma olhadinha, ó Um arrozinho branco Um feijãozinho vermelho Um franguinho com macarrão número 4 Meu Deus do céu Aí, gente, ó A salada tá na geladeira, amor? A maior eu vou buscar ela Vou buscar a saladinha Gente Dá uma olhadinha, assim Como que tá ficando isso aqui Olha a Vanessa, ó Olha a maçã da Vanessa de novo, gente Ó Nossa mulher só fica inventando moda, rapaz Dá uma olhada que coisa linda tá ficando Ó Minha flor que vai cercar as plantas Pra as plantas não fugir Essa é de milso É isso aí Olha a dona Mara já tá vindo com a salada A saladinha, né dona Mara? Sim Almeirão, repolho e tomate Almeirão, colina Olha, né, Fabrício? Orgânico Orgânico E vamos que vamos Daqui a pouco não vai lá servir É que não é que quando chega perto Que as panelas vai tremer Ah, vai Porque hoje é o dia do lixo, né? Hoje pode Hoje pode Isso aí Só abrir E aí, senhor de milso Rapaz, ó Chumbo Olha que delícia, gente Hum, já tô com o pratinho aqui também, ó Imagina Merenda Merenda Aí, gente, ó Você pegou a pimenta aí? Não Vamos que vamos, hein Aí, gente, ó Vamos nessa feita, ó Agora Eu vou no macarrãozinho Faz dia que não como um carbo hidrato Sabe o que que eu tô com vontade de comer? O que, amor? Quando a goida vier mais o goia Vou fazer ela fazer pra mim Aquelas almônegas que ela faz De carne moída É bom demais na banhinha de porco, hein? Hum, cheia a boca d'água Gorda, eu tô esperando você, hein Goia, né? Lá tirar a guarinha Vamos que vamos, ó Então agora eu vou lá O pessoal tá lá também, ó Agora vamos degustar Ver a nota Dá a nota pra Vanessa Ficou bom